Eita menino, vai começar a putarinha no rio Esse é o calvói da pisadinha menino Chama o rio Rasta O rio Calvói da pisadinha Segura menino, horasão pra tecora, Robert Diretamente, campina, clara, paraíso, filha, clara Avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o batidão O bag de cerveja, se não ficar maluca Tão me chamando de bovinha de açúcar Olha a cabeça pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtindo o batidão O bag de cerveja, se não ficar maluca Tão me chamando de bovinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, bovinha de açúcar Tô beijando a boca, se não ficar maluca O bag de cerveja pra gente comemorar O bag de cerveja, se não ficar maluca Agora eu sou, agora eu sou, bovinha de açúcar Tô beijando a boca, se não ficar maluca O bag de cerveja pra gente comemorar Bovinha de açúcar que acabou de chegar Bota a cabeça pras meninas que eu acabei de ligar Tô aqui no camarote curtindo o batidão Compa de cerveja que não fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Olha a cabeça pras meninas que eu acabei de ligar Tô aqui no camarote curtindo o batidão Compa de cerveja que não fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Tô beijando a boca que não fica maluca Compa de cerveja pra gente comemorar Compa de cerveja que acabou de ligar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Tô beijando a boca que não fica maluca Compa de cerveja pra gente comemorar Compa de cerveja que acabou de ligar Calma seu menino Agora sou, agora sou, meu padrão Edinaldo Bata a mangueira assim de uma menina Compa de cerveja que não fica maluca Tô me chamando de churras Olha o suí Viva mais sucesso aí Compa de cerveja que não fica maluca Calcóio da Pesadinhos Calcóio da Pisadinhos O clima grita quente e elas são silicone Eu passo de camaro, elas gritam meu nome de camaro Pego doce ferrara, eu sou patrão Eu chego na balada e sou o rei da tentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque, as meninas pira Pira na balada, esse é o seu picotagem A mulherada, pira, pira, pira Pira sobe e desce, cortando o paredão Pina o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada, esse é o seu picotagem A mulherada, pira, pira, pira Pira sobe e desce, cortando o paredão Pina o bumbum e mexe Já gastei cinco mil, o cartão tá no vento Descendo o cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, botou de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de camaro, elas gritam meu nome de camaro Pego doce ferrara, eu sou patrão Eu chego na balada e sou o rei da tentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque, as meninas pira Pira, pira, pira na balada, esse é o seu picotagem A mulherada, pira, pira, pira Pira sobe e desce, cortando o paredão Pina o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada, esse é o seu picotagem A mulherada, pira, pira, pira Pira sobe e desce, cortando o paredão Pina o bumbum e mexe Puxa, meu gatinho Olha o suí Olha a bacana do seu menino Esse é o calvão da pisade do fim Diretamente, pira, pira, pira Pai, os estúdios, esse eu recomendo Puxa, meu raquete Ai, pãe, 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 joga, menino Calcói, tá pisadinho Tenho perdido na minha mina Ela não pode me sorrir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu sondi a bebida Com porta-malas no meu carro Era tudo perfeito Eu safadinho daquele jeito Estava tudo programado E pra ela não descobrir Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flagra Ai, deu Ai, deu E deu P.O. pra mim Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu P.O. Deu P.O. E vai negociar Que as duas são menores Deu P.O. Deu P.O. Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu P.O. Deu P.O. E vai negociar Que as duas são menores Deu P.O. Deu P.O. Porque as duas são menores Venho perdi da minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-malas do meu carro Era tudo perfeito Eu safadinho daquele jeito Estava tudo programado E pra ela não descobrir Ela desconfiada Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flagra Aí deu Aí deu E deu P.O. Pra mim Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu P.O. Deu P.O. E vai denunciar Que as duas são menores Deu P.O. Deu P.O. Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu P.O. Deu P.O. E vai denunciar Que as duas são menores Deu P.O. Deu P.O. Seu menino é no juiz Esse é o cavalo Deu P.O. Apesar de menino Diretamente de Trindade Pernambuco Telefone para contatos 911-8974 Menino É o telefone do sucesso Tá vendo ali passeio Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha E se organizar Todo mundo pega Vai naquela ali Que eu vou nessa mica Eu pego ela e tu Pega o Miguel dela Eu pego ela e tu Pega o Miguel dela Eu pego ela e tu Pega o Miguel dela Eu pego ela e tu Pega o Miguel dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega o Miguel dela Eu pego ela e tu Pega o Miguel dela Eu pego ela e tu Pega o Miguel dela Tá tudo preparado A parada é essa Chama o menino É sucesso, menino, é pra tocar nos paredões Calcói da Pisadinha Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha E se eu adorizar, todo mundo pega Vai naquela ali, que horror, essa de cá Eu pego ela e tu, pego amiga dela, eu pego ela e tu Pego amiga dela, eu pego ela e tu Pego amiga dela, tá tudo preparado A parada é essa, eu pego ela e tu Pego amiga dela, eu pego ela e tu Pego amiga dela, eu pego ela e tu Pego amiga dela, tá tudo preparado A parada é essa, porque é seu menino Se embora firme do gado, fita, no rumo de misturado Irmão de farra, é nóis Vou chamar o raquete Se embora, Manoel Dias, seu patrão Olha o suíço, senhora menino Calcói da Pisadinha Você morava no meu coração O tempo todo achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que quere e vinha Você foi despejado do meu coração E vai morar no pé da dança e do céu Você foi na minha vida A pior pequenina Você foi na minha vida A pior pequenina Você morava no meu coração O tempo todo achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que quere e vinha Você foi despejado do meu coração E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu E vai morar no pé da dança e do céu Olha o swing, simbora menino, essa é a música do cowboy da pisadinha Simbora ouvir, e esse é nosso, hein? Puxa no solinho Cowboy da pisadinha Ei galera, olha que chegou, o cowboy da pisadinha, o swingado estourou Vem moreninha, vem noirinha, vem dançar a noite inteira com o som da pisadinha Ei galera, olha que chegou, o cowboy da pisadinha, o swingado estourou Vem moreninha, vem noirinha, vem dançar a noite inteira com o som da pisadinha Pra tocar nos paredão, tocar nos paredão, a galera tá dançando, dá um grito e sai do chão Pra tocar nos paredão, tocar nos paredão, a galera tá dançando, dá um grito e sai do chão A morena tá quebrando, lourinha rebolando Cowboy da pisadinha, o swingado tá tocando A morena tá quebrando, lourinha rebolando Cowboy da pisadinha, o swingado tá tocando Puxa meu gaitei Mas olha aí você, não fica aí parado Junte-se a nós e faz o rebolado Mas olha aí você, não fica aí parado Junte-se a nós e faz o rebolado Olha que quebra, que quebra Vem minha lourinha, dançando e rebolando Com o som da pisadinha Olha que quebra, que quebra Vem minha lourinha, dançando e rebolando Com o som da pisadinha Ei galera, olha que chegou, o cowboy da pisadinha O swingado estourou Vem minha lourinha, vem minha lourinha Vem dançando a noite inteira Com o som da pisadinha Por que seu menino Olha o swing É pra jogar o salidão Professor Berizó, aquele abraço Vem do outro misturado padrão Viva em mais sucesso Olha o swing Esse é o cowboy da pisadinha Fala de amor Viva no outro misturado Calvói da pisadinha O céu tá todo assim O sol virou pra nós Espera anoitecer Para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora e a todo momento Você domina mais nos pensamentos E ligue nas flores Passa o óleo no portão Eu quero ver se você só diz que não A gente não se tem, não se fala mais É só um alô E tchau, bye, bye Chama meu fim Olha o sorriso O céu tá todo azul O sol virou pra nós Espera anoitecer Para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora e a todo momento Você domina mais nos pensamentos E ligue nas flores Passa o óleo no portão Eu quero ver se você só diz que não A gente não se tem, não se fala mais É só um alô E tchau, bye, bye E se chora, coração Chora por você Vira de amor quando eu te ver E se chora, coração Chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor que eu sinto Mas isso é amor que eu sinto E se sou de conversão Não estou fingindo Esse nosso amor Não vai ter fim Aceita meu pedido E volta para mim E se chora, coração Chora por você Vira de amor quando eu te ver E se chora, coração Chora por você Vira, mas só para de bater Eu te amo E se chora, coração Chora por você O espaço E se chora, coração Chora por você Pare de amor E se chora, coração Chora por você E se chora, coração Chora por você O seu favor azul O sol virou pra nós Espera acontecer Para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora E a todo momento Você domina mais os pensamentos Te liga e manda Todos passam horas no portão Eu quero ver se você só diz que não A gente não se tem Não se fala mais É só um alô E se chora, coração Chora por você Vira de amor quando eu te ver E se chora, coração Chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor que eu sinto em mim Estou te confessando Não estou de mim Esse nosso amor Não vai ter fim Aceita meu pedido E volta para mim E se chora, coração Chora por você Vira de amor Quando eu te ver E se chora, coração Chora por você Vira, mas só para de bater Chama meu ganheiro Pra empresária forte É nossa, hein, menino É pura, Robert Eu vou ministrar Olha o swing Essa é moral Eita menino Olha o swing Faz o negócio no fim É estouro Calcóio da pisadinha Olha que eu ando em meu cadete A mais de cem por hora O meu carangue é combinado Também é rebaixado Rodão, teto, solar E ar-condicionado Aonde quer que eu vá Vem uma mina do meu lado Olha que eu solto pancadão A minha desce até o chão Whisky, Red Bull Tequila, Corimã Red Nemo e cerveja Já só bote na mesa Porque eu quero ver Essa sovinha Olha que desce, desce Sobe, sobe Calcóio da pisadinha Mulherado Se sacoda Olha que desce Desce Sobe, sobe Calcóio da pisadinha Mulherado Se sacoda Olha que desce Desce Sobe, sobe Calcóio da pisadinha Mulherado Se sacoda Puxa, menino Cadê o swing É pra tocar nos paredão Olha que eu ando em meu cadete Amado e sem dor O meu caramba é turbinado Também é rebaixado Roda o teto solar E ar-condicionado Olha que onde quer que eu vá Tem uma mina do meu lado Olha que eu soco o pancadão A mina desce até o chão O uísque é duro Tequila com limão É do levo e cerveja É só um bote na mesa Porque eu quero ver Tô novinha, beijo Olha que desce, desce Sobe, sobe A mão de avisadinha, a mulherada Se sacoda, olha que desce, desce Sobe, sobe A mão de avisadinha, a mulherada Se sacoda, olha que desce, desce Sobe, sobe A mão de avisadinha, a mulherada Se sacoda Olha que desce, desce Olha que desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce Agora aumentou Alô pra mim Foi o meu pai Que me quis assim, desce Desmantelado, rapariteiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Alô pra mim 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 Já perdi a razão Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Se eu tome o bar Traz mais um aí Se ela não voltar O que vai ser Eu vou ressaltar Se ela disser que não Vou morar nesse bar Até curar meu coração E você foi embora Com toda a razão Tava é medo Hoje eu só lamento Mas quer saber Eu vou ligar pra ela Sou dono do bar Mais um aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que ouvir Já estou embriagado Já perdi a razão Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Se eu tome o bar Traz mais um aí Se ela não voltar O que vai ser Eu vou morrer de saudade Se ela disser que não Vou morar nesse bar Até curar meu coração Poxa, meu raquete Calcói, tá pisadinho Que bom fui eu Por não ter assumido a nossa relação E você fez se achar o tom da situação E dessa vez Eu estou sofrendo Estou preocupado Traz mais um aí Traz mais um aí Se ela não voltar O que vai ser Eu vou morrer de saudade 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 Calcói, tá pisadinho Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou Calcói da pisadinha Doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha Doido pra fazer amor Peguei uma morena Peguei uma lourinha Eu sei a noite inteira Eu sei a noite inteira No passo da pisadinha Peguei uma morena Peguei uma lourinha Eu sei a noite inteira No passo da pisadinha No swing é muito bom Senti a pressão A galera está dançando Com o som do paredão Swing é muito bom Senti a pressão A galera está dançando Com o som do paredão Manda jocá-los nos teclados Tocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Jocá-los nos teclados Tocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Poxa, meu gaiteiro Oh, oh Olha o swing E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha Doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha Doido pra fazer amor E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar Calcói da pisadinha Tocando o swing Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Tocando os teclados Tocando o swing Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Porque seu menino E vem a morena E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha Doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Não vai dar pisadinha doido pra fazer amor, puxa no suí Bateiro campeão, bateiro campeão, quando chega na faixa derruba dor no chão Bateiro campeão, bateiro campeão, quando chega na faixa derruba bor baixão Pude o seu dinheiro, faz uma gosha do frio É do Paulo e da pisadinha, milho Cabo e da pisadinha Bateiro campeão, bateiro campeão, quando chega na faixa derruba dor no chão Bateiro campeão, bateiro campeão, quando chega na faixa derruba bor baixão Eu chego na vaquejada, a mulherada se agita E pra todo lado, só tem mulher bonita A galera está no santo pão, só no paredão Eu pego meu cavalo, meu arrei, meu jubão Eu soco no cavalo e já derrubo o boi do chão E a galera grita no vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa, derruba o boi do chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa, derruba o boi do chão Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pinta, sempre é o mais livreiro Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pinta, sempre é o mais livreiro Olha, vaqueiro que é vaqueiro Tem que ser livreira, mulherada se amarra na pegada do vaqueiro Olha, vaqueiro que é vaqueiro Tem que ser livreira, mulherada fica doida na pegada do vaqueiro Poxa, ninguém Quando eu chego na barquejada a mulherada se agita E pra todo lado só tem mulher bonita A galera está dançando com o som do paredão Eu pego meu cavalo, meu arreio, meu jubão Eu subo no cavalo e já derrubo o golechão E a galera grita de um vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba o golechão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba o golechão Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pista sempre é o mais ligeiro Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pista sempre é o mais ligeiro Olha, vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba o golechão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba a cor no chão Vai no swing, é o calor apesar de mim